Bacana Bacana A CIDADE NO BRASIL BACANA 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 Sabando, xingando, rolando na pista É, a marcofada reunida Galera perejando e dançando, curando uma saída É, se não tá sabendo não Agora é leitada, macaco do seu galho Rada do patada Vida, montanha e emprego No planeta Uma perejando e dançando, curando uma saída É, se não tá sabendo não Agora é leitada, macaco do seu galho Rada do patada Vida, montanha e emprego no planeta Rada do patada Vida, montanha e branco no planeta Yeah, I know you can Tchau, tchau